Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Estamos felizes em anunciar a nossa loja online de produtos católicos, clique no link fixado no vídeo para explorar a seleção especial de artigos religiosos que fortalecerão sua fé e devoção. E tem mais, o frete é grátis para todo o Brasil. Aproveite essa oportunidade única e adquira os produtos católicos, tudo entregue no conforto de sua casa sem custo adicional. Clique agora e fortaleça sua fé com nossos produtos abençoados. Deus abençoe a cada um de vocês. Agora, vamos para o nosso momento de oração. Todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que aparecestes em Fátima aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, para nos chamar à conversão e à penitência. Nós te pedimos que nos ajudastes a seguir os teus ensinamentos com fé e coragem. Querida Jacinta, que tanto sofreste pela salvação das almas e ofereceste os teus sacrifícios com amor interceda por nós, para que possamos, como o mesmo fervor, oferecer nossos próprios sacrifícios e penitências pelas conversões dos pecadores. Ensino-nos a ter um coração puro e inocente, capaz de amar e servir a Deus com toda a nossa força. Senhor Jesus, nos ensinaste a carregar a nossa cruz e seguir-te. Dá-nos a graça de aceitar as dificuldades da vida como oportunidade de crescimento espiritual e de oferecê-las pela salvação das almas. Que possamos sempre rezar pelo Santo Padre, pelos sacerdotes e por todos aqueles que necessitam de sua misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, que chamaste Jacinta ao céu, após tantos sofrimentos e sacrifícios, conceda-nos a mesma disposição de alma para enfrentar as provações da vida com fé, esperança e caridade. Que possamos, assim como Jacinta, ser testemunhas do teu amor e da tua misericórdia no mundo. Senhor, ajudai-nos a não ter medo de catequizar as crianças, ensinando-lhes a importância da penitência e do sacrifício, feito com amor. Que pela intercessão dos pastorinhos, possamos transmitir a tua mensagem de salvação às novas gerações, para que todos conheçam e amem a ti e tua Mãe Santíssima. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Jacinta, rogai por nós. São Francisco Marto, rogai por nós. Beata Lúcia, rogai por nós. Amém. Agora, vamos para o nosso vídeo. Ouçam atentamente esse relato sobre Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora de Fátima. Na época, ela contraiu a gripe espanhola, uma doença tão devastadora que não havia cura e ninguém sabia como tratá-la. Muitos morriam e os hospitais estavam lotados, sem condições de receber mais pacientes. Jacinta foi acolhida por uma freira chamada Madrigodinho e passou dois dias em um quarto muito simples, onde havia uma cadeira baixa com as pernas cortadas, cujo propósito só entenderíamos mais tarde. Neste local simples, mas profundamente tocante, Jacinta rezou e ofereceu tudo o que tinha, mesmo com a ferida no peito, que não cicatrizava. Ela se levantava com grande sacrifício para ir até a Capela do Santíssimo, embora não pudessem descer até lá. Durante a terceira aparição, em julho de 1917, os pastorinhos viram o inferno. Impressionados e aflitas, com a sorte dos pecadores, Jacinta decidiu responder ao apelo da Virgem Maria, fazendo penitência e sacrifício pela conversão dos pecadores. As três crianças, especialmente Jacinta, praticavam grandes mortificações, jejuns prolongados e penitências. Lúcia, sua irmãzinha, relatava em sua memória que Jacinta uma vez lhe disse Eu vi o Santo Padre em uma casa grande, ajoelhando diante de uma mesa, com as mãos no rosto e chorando. Fora da casa, havia muita gente. Alguns atiravam pedras, outros jogavam pragas e diziam palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. Um dia Lúcia foi visitar Jacinta e a encontrou sentada na cama, muito pensativa. Quando perguntou o que estava pensando, Jacinta respondeu Na guerra que virá, muitas pessoas morrerão, e a maioria irá para o inferno. Muitas cidades serão destruídas e muitos sacerdotes morrerão. Eu irei para o céu, e você, quando vir aquela luz que Nossa Senhora mencionou, fuja para lá também. Lúcia respondeu que não se podia fugir para o céu, ao que Jacinta disse Mas não tenhas medo, eu no céu pedirei muito por ti, pelo Santo Padre, por Portugal, para que a guerra não chegue aqui, e por todos os sacerdotes, para salvar as almas do inferno. Jacinta fazia sacrifícios voluntariamente. No verão, ela deixava de beber água várias vezes, como um sacrifício pela glória de Deus. Oferecia seus lanches às crianças ainda mais pobres, e suportava a dor de levar uma corda áspera de nós amarrada à pele. Enfrentava interrogações exaustivas e os insultos dos descrentes, sem lamentar. Dizia que dera se pudesse mostrar o inferno aos pecadores, seria muito feliz se todos pudessem ir ao paraíso. Depois de tanto sofrimento e sacrifício e penitência, feitos com amor para salvar muitas almas do inferno, na noite de 20 de fevereiro de 1920, a promessa de Nossa Senhora se cumpriu. Ela veio buscar Jacinta para levá-la ao céu. Queridos irmãos, não tenham medo de catequizar as crianças, de ensinar a fazer penitência, sacrifícios, com amor pela conversão dos pecadores. As penitências e os sacrifícios feitos pelas crianças são muito mais aceitos por Deus devido à pureza da inocência de seus corações. Muitos dizem que falar do inferno é sensacionalismo e assusta as pessoas. No entanto, Nossa Senhora mostrou o inferno às crianças, para que vendo o sofrimento das almas, elas pudessem por amor oferecer sacrifícios e penitências pela salvação de almas. Por isso que você está ouvindo e vendo este vídeo, compartilhe essa mensagem. Alguém pode começar a fazer penitência e jejuar e se sacrificar pela sua própria alma, e pela alma de muitas pessoas que estão perdidas, que não conhecem o amor de Deus, que nessa vida estão negando a Deus, mas flemando contra os sagrados. Faça a sua parte, compartilhe esse vídeo e peça a poderosa intercessão dos santos pastorinhos na sua vida e na vida de seus filhos. Que essa mensagem chegue aos corações da nova geração, que talvez nunca tenha ouvido falar dessas maravilhosas mensagens. Peço a todos que vejam outros vídeos no canal e deixe seus comentários, curta-os e compartilhe. Até o próximo vídeo, pessoal!